Está encontrando dificuldades para estudar matemática para o concurso da ESA? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, chegou o dia. Está aqui. Você pediu, nós atendemos. Lançamento do aulão da premonição da ESA. Para cima deles. Energia lá em cima. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Pessoal, antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Pessoal, é isso aí. Ative as notificações. Por quê? Sempre que rolar um vídeo, aqui no canal, rolar uma publicação, o vídeo vai chegar para você. Pessoal, hoje é o grande dia. É o lançamento do nosso aulão da premonição. Marcão, fala rapidamente para a gente o que seria esse aulão da premonição. É um curso de revisão, pessoal. Eu tenho certeza que esse curso vai ser a ponte para a sua aprovação. São 40 questões divididas em 4 blocos de 10, para ficar suave na nave. 20 questões comigo e 20 questões com o mago, com o famoso Renato. É isso aí. 20 e 20 separadas em 4 blocos de 10. Chegou a hora de você treinar, pessoal. Treino duro, jogo fácil. Esse aulão, pessoal, está sensacional. Beleza? Esse aulão da premonição fizemos com muito carinho. Cara, eu tenho certeza que esse aulão vai ser primordial para a sua aprovação. E para mostrar para vocês, pessoal, que realmente nós aprovamos, já transformamos sonhos em realidade, vamos a um depoimento da Ruth. Cara, esse depoimento é muito bacana. Ele está até lá na página de venda. Eu peguei lá, lembrei desse depoimento e está aqui. Uma aluna aprovada. Está lá na nossa página de venda. Cara, esse depoimento é muito bacana. Presta atenção. Estudei para a ESA quatro meses pelo SAD. Detalhe. Fui aluna de colégio normalista, de professor. Não sabia absolutamente nada. Os professores têm linguagem simples, o que me fez obter um bom estudo, um bom resultado, perdão, e ser aprovada. Eles ensinam o que você precisa para passar na prova. Nada de enrolação. Olha aí. Para cima deles, Ruth diz. Ruth, muito obrigado pelo seu depoimento. Então, pessoal, está aí. A guerreira aprovada no último concurso da ESA. Pô, sensacional. Chegou aqui desesperada. A gente trocou aquela ideia. E, cara, não teve outro resultado a não ser a aprovação dela. Se dedicou. Com certeza. Teve renúncia. Deixou de sair. Deixou de se divertir. Mas olha aí o resultado. O resultado vem, pessoal. Basta você acreditar. Maiores informações no final da aula. Eu vou falar aí para vocês como comprar o curso. Enfim, eu sei que você já está desesperado, mas no final a gente troca uma ideia. Beleza? Agora, pessoal, energia lá em cima. E vamos à nossa aula. Marcão, essa aula é do Aulão da Premonição? Não, pessoal. O Aulão da Premonição é outra coisa. Tá legal? Aqui é uma aulinha de divulgação desse Aulão. Tá legal? A gente está divulgando o nosso Aulão. Como eu falei, no final, vamos trocar uma ideia. Agora, pessoal, vamos lá. Energia lá em cima. Caneta e papel na mão. E simbora. Vamos lá. Tá aqui as redes sociais. Minha e do Renato. Troco likes e sigo de volta. E agora, pessoal, é de verdade. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. E, cara, vamos juntos nessa. Vamos lá. Primeira questãozinha de hoje. A soma das raízes da equação. É, pessoal, uma equaçãozinha modular. Então, está pedindo aqui para a gente usar um artifício. Qual é o artifício, pessoal, que a gente vai usar? A gente vai colocar no lugar de módulo de X. No lugar de módulo de X, a gente vai colocar Y. Esse é o macetezinho para resolver a equação do segundo grau. Simples assim. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar um artifício. Vamos considerar que módulo de X seja igual a quem? A Y. Então, aonde tem esse cara, eu coloco quem? O Y. Como é que vai ficar ali a parada, pessoal? Vai ficar Y ao quadrado. vai ficar Y ao quadrado, mais 2Y, menos 15, igual a zero. Então, viu a modular, você vai usar esse artifício. Viu a modular numa equação, você usa esse artifício. Módulo de X igual a Y. Aí, pessoal, caiu numa equaçãozinha do segundo grau. Vamos usar soma e produto, não é isso? Para resolver. Então, aqui o A vale quanto? O A vale 1. O B vale 2. E o C vale menos 15. Sim ou não? Aí, vamos lá. Soma e produto. Legal? Soma e produto. Então, pessoal, sempre que o A for positivo e igual a 1, a gente vai usar o método MPP, o macetezinho. A gente mata a questão, né? A gente mata uma equação do segundo grau de uma forma bem rápida. Ah, marcam menos B sobre A, C sobre A. Legal. Está valendo. Só que a gente amarrou aqui de outra forma. Beleza? Sempre que o A for positivo e igual a 1, a soma vai ser sempre igual ao oposto do B. Moleza. Então, se o B é 2, a soma vale quanto? A soma vale quanto? Menos 2. É sempre o oposto do B. E o produto é sempre igual ao C. Se o C é menos 15, o produto também é menos 15. Aí, vamos lá, pessoal. Dois números. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Quero ver se você está afiadinho. Dois números que somados dá menos 2 e multiplicados menos 15. Coloca aí, por favor, no bate-papo. Vamos lá. Coloca aí. Eu quero a sua participação. Soma menos 2 e produto menos 5. Pessoal, vamos lá. Seria o menos 5 e o 3. Seria o menos 5 e o 3. Então, teríamos aqui dois resultados para o Y. O Y é igual a menos 5 ou Y pode ser igual a 3. Não é isso? Só que menos 5 está fora. Por que o menos 5 está fora, Marcão? Porque o módulo de X não pode ser negativo. Então, toda a raiz negativa que você encontrar, você já pode descartar. Por quê? O módulo não pode ser negativo. Então, a única solução que atende o problema é essa daqui. É o Y sendo igual a quanto? A3. Aí, eu vou substituir ali. O módulo de X é igual a Y. Então, o módulo de X é igual a 3. Como é que a gente resolve uma equação modular? Pessoal, qual é a solução? Ou X é igual a 3. Ou X é igual a menos 3. Essas seriam as soluções da minha equação modular. Como ele está pedindo a soma das jaízes, se liga. As jaízes não são simétricas? Não são opostas? Então, a soma das jaízes vai dar quanto? Zero. Elas são simétricas. Então, pessoal, o gabarito seria letra A. D. Aprovado no concurso da ETS. Legal? Quebramos aí a primeira questão. Energia lá em cima. E, claro, né, pessoal? Baixe o material da aula para você entrar para a nossa lista VIP. MPP. Então, material da aula. Está onde? Na descrição do vídeo. Está legal? Então, em algum lugar aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, vai estar lá o material da aula. Beleza? Baixe o material da aula. Simbora. O valor de B O valor de B para o qual o polinômio Px é divisível por x menos 1. Então, o que ele está falando para a gente, pessoal? Que o resto dessa divisão é zero. Se eu pegar aqui o polinômio Px e dividi-lo por x menos 1, o resto é quanto? Zero. É isso que ele está falando para a gente. Só que lá no assunto polinômios tem lá um tópico. Teorema do resto. Qual é o bizu, pessoal? Do teorema do resto. A gente vai pegar sempre o divisor dividendo divisor. A gente vai pegar sempre o divisor primeiro passo. Vamos pegar o divisor e igualar a zero. Vamos aplicar aqui o teorema do resto. Beleza? Vamos aplicar o teorema do resto. Então, o primeiro passo é pegar o divisor e igualar a zero. Então, x menos 1 tem que ser igual a zero. x igual a quanto? 1. O que significa isso, pessoal? Em termos práticos. Quando eu pegar o 1 e colocar no lugar do x no polinômio o resultado desse polinômio tem que ser igual a quanto? A zero. Esse é o teorema do resto. Tá? P de 1 tem que ser igual a quanto? A zero. Quando eu substituir o 1 no lugar do x o resultado do polinômio tem que ser igual a quanto? A zero. Em outras palavras P de 1 tem que ser igual a zero. Aí, pessoal goiabada é só brincar ali com a questão. Não troca ideia. P de 1 igual a zero. Onde tem o x eu coloco quanto? 1. Tranquilão. Vai ficar 15 vezes aí no lugar do x eu coloco 1. Vai ficar 1 elevado a 16 mais B vezes 1 elevado a 15 mais 1 igual a zero. Tudo lindo. Agora, cabeça de gelo. É só fazer aqui a quantia. Pô 1 elevado a qualquer número vai dar 1. Então, aqui vai ficar 15 mais B mais 1 igual a zero. Continha básica 15 mais 1 16 Então, B mais 16 igual a zero. Lindo. Passou o 16 para o outro lado trocou o sinal vai ficar B igual a menos 16. Legal? Vamos lá marcar o B da vitória. Gabarito letra A D aprovado no concurso da ESA. Beleza? Já pode aprender aí a canção do exército. Já pode aprender a canção do exército. Com essa aulinha mais o aulão da premonição que a gente vai trocar uma ideia no final cara, já pode aprender aí, já pode comprar o seu enxoval. Tá? A aprovação é certa. Legal? Vamos lá, pessoal. Tudo lindo? Tá? Tudo lindo? Então, simbora. Vamos lá. Nossa próxima questãozinha está aqui. Olha aí. O número de anagramas. Vamos lá. Está ali. O número de anagramas Olha a palavra-chave aqui. O número de anagramas da palavra biociências que terminam com as letras AS nesta ordem é pessoal começa e termina. Sempre que eu usar essa expressão essas letras não permutam. Elas ficam fixas. Elas são fixas. Elas não permutam. Então, usou o termo termina opa essa letra não permuta. Você já pode tirar ela do contexto. Então, ele falou aqui. Terminam com as letras AS. Já vou cortar aqui. Porque essas letras elas não permutam. Não vai rolar troca entre elas. Elas ficam o quê? Fixas. Elas são fixas. Beleza? Então, pessoal falou em anagrama já sabemos. Falou em anagrama falou em permutação. Falou em anagrama falou em permutação. Permutar é trocar. Trocar ali as letras de posição. E quem dá o número de trocas para a gente é o fatorial do número de elementos. A galera já está ligada nisso. Então, quem dá o resultado para a gente do número de trocas é o fatorial do número de elementos. Então, como as letras A e S elas estão fixas quantas letras sobraram para permutar? Aí, vamos lá. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, seria a permutação de 9 elementos. Então, seria 9 fatorial. Aí, você já está abrindo o berreiro. Marcão! Tem letra repetida. Opa! Para tudo. Quando tem letra repetida tem que dividir pelas repetições. Então, você não vai esquecer disso. Tem letra repetida tem que dividir pelas repetições. Aí, eu vou olhar aqui. Quantas vezes a letra I se repete? 1, 2, 3. Então, eu tenho que dividir por quanto? Por 3 fatorial. Pergunta aos senhores. Tem outra letra ali se repetindo? Coloca aí no bate-papo para mim. Né? Fiquei perdidão agora no baile. Tem mais alguma letra se repetindo? Eu tenho que dividir aqui novamente? Pô! Sim! Eu tenho que dividir por quanto? Vamos lá. a letra C. A letra C ela está se repetindo aqui duas vezes. Opa! Então, eu tenho que dividir por quanto, Marcão? Por 2 fatorial. Porque a letra C ela se repete duas vezes. Aqui, ele não quer nem a continha. Ele quer ver ele está analisando aí se você sabe montar a permutação. Olhando ali as opções com certeza é a letra C de churrascão da aprovação. Então, pessoal qual é o bizu aqui na permutação? Que é um assunto que cai muito na ESA. A ESA adora permutação adora anagramas. Pessoal, o bizu é o seguinte é a repetição. Se tem elemento repetido tem que dividir. Beleza? Presta atenção nisso. E P C importante pra caramba. Tem repetição de elemento divide. Legal? Agora, pessoal vamos lá. Próxima questãozinha que não poderia faltar questãozinha de geometria. Aqui uma questãozinha de geometria plana. Vamos lá? Qual é a jogada aqui? Pessoal, caneta e papel na mão. Vamos lá. engole o choro e se embora, cara, energia lá em cima. Esse será o melhor aulão das nossas vidas. Vamos lá. Força! Olha aí, pessoal. O perímetro os perímetros de um quadrado e de um triângulo equilátero são iguais. se o lado se o lado do triângulo excede o lado do quadrado em 10 centímetros, então, então, a área do triângulo a área do triângulo em centímetros quadrados será de um quadrado. Então, está aqui. Temos aqui um triângulo e temos aqui um quadrado. Sim ou não? Ele fala o seguinte, que o lado do triângulo excede o lado do quadrado em 10 centímetros. Então, se o lado do quadrado é igual a x, se eu considerar que o lado do quadrado vale x, o lado do triângulo será quanto? x mais 10. Aí, vamos lá. Perímetro do triângulo. Triângulo equilátero tem três lados iguais. Então, vai ser 3 vezes x mais 10. São todos os lados iguais. Correto? Agora, perímetro do quadrado vai ser igual a 4x, porque são quatro lados iguais. O que ele falou para a gente? Que o perímetro do quadrado é igual ao perímetro do triângulo. Então, vai ficar 4x igual a 3 que multiplica x mais 10. Tudo lindo. Distribui senão tu se ferrói. Fiquei aqui a distributiva. 4x vai ser igual a 3x mais 30. Lembrando, exceder é a mesma coisa de ter a mais. Tá? Aí rola uma interpretação. Aí, pessoal, vai ficar 4x menos 3x igual a 30. Então, x vai ser igual a 30. 31. Aí, pessoal, se eu tenho x, eu tenho tudo. Beleza? Quanto vale o lado do quadrado? O lado do quadrado vale x. Então, o lado do quadrado vale 30. Pergunta aos senhores, se o lado do quadrado, que é o x, vale 30, quanto vale o lado do triângulo equilátero? Coloca aí no bate-papo. Coloca aí, vou te dar um segundinho, O lado do quadrado é o x. Então, vale 30. O lado do triângulo é x mais 10. por 30 mais 10 vai dar quanto, Marcão? 30 mais 10 vai dar 40. Aí, pessoal, tudo lindo. Ele não está pedindo a área do triângulo equilátero? A área do triângulo equilátero é lado ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Aí, o guerreiro tem que estar em dia com as fórmulas. goiabada, né? Lembrou da fórmula? É só aplicar. Vai ficar lado ao quadrado, quanto vale o lado? 40. Que multiplica a raiz de 3 sobre 4. 40 ao quadrado vai dar 1600. 1600. Que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Facão aqui, vai ficar 1600 dividido por 4. Vai dar 400. Aí, pessoal, olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra Charlie. Letra C de churrasco da aprovação. Legal? Não acabou, não. Segura o tchan aí, ó. agora tem uma de geometria espacial. É isso aí. E aí, pessoal, tá tudo lindo? Coloca aí no bate-papo sim ou não? Coloca aí sim ou não? Tá tudo lindo? Sim ou não? Coloca aí esse celulão, pessoal. Tá sensacional. Vamos lá, caneta, papel na mão e simbora. Olha aí. Uma esfera está inscrita num cilindro equilátero, cuja área lateral mede 16π centímetros quadrados. O volume da esfera inscrita, então, perfil ESA, né? Não dá a figura, geralmente não dá a figura. Então, vamos lá, vamos tentar desenhar aqui o cilindro, cilindro equilátero, né? Qual é a propriedade de um cilindro equilátero? A altura é o dobro do raio, né? A altura é o dobro do raio. Em outras palavras, a altura do cilindro equilátero é igual ao diâmetro da base. E aqui, ó, temos uma esfera. Tá legal? Então, o diâmetro da esfera é igual à altura do cilindro, né? Vou até colocar aqui, ó. Essa observação, o diâmetro da esfera é igual à altura do cilindro. Legal? Então, se eu descubro a altura do cilindro, consequentemente, eu acho o diâmetro da esfera e o raio. Tá? Como é que a gente vai achar a altura do cilindro? Em outras palavras, como é que a gente vai achar o R? Se eu acho o R, eu encontro tudo. A gente vai voltar aqui na questão. Ele fala o seguinte, que a área lateral do cilindro mede quanto? 16π cm². Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você está em dia com as fórmulas. Qual é a fórmula da área lateral do cilindro? Área lateral do cilindro. Qual é a fórmula? Vamos ver se você está em dia com as fórmulas. Coloca aí. Vai dar o delay e daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha. Área do cilindro. 2πRH. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fórmula e vou igualar a 16π. Então vai ficar 2πRH igual a 16π. Já vou cortar aqui o π. e no lugar do H eu vou colocar 2R que é o tamanho da altura a medida da altura do cilindro equilátero. Então organizando aqui a bagunça vai ficar 2R vezes 2R porque é a altura isso é igual a 16. Aqui vai ficar 4R ao quadrado igual a 16. Beleza? Aí a continha. Deixa eu ver aqui. Está tudo ok. Então está cortando. Vai ficar R ao quadrado igual a 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 vai dar 4. Beleza? Então R vai ser igual a raiz quadrada de 4 que vai dar 2. Aí pessoal se eu achei o R com certeza eu achei tudo. Então só substituir. R quanto vale o R? 2. Se o R vale 2 2R que é o diâmetro da esfera da esfera e a altura do cilindro vale quanto? 2 vezes 2 vai dar quanto? 4. Então a altura do cilindro ela vale quanto? 4. Aí pessoal goiabada por quê? O diâmetro da esfera é igual a altura do cilindro. então o diâmetro da esfera vale quanto? 4. Se o diâmetro da esfera vale 4 o raio da esfera vale quanto? A metade 2. Legal? Aí pessoal volume da esfera 4 terços de pi R ao cubo Legal? Aí é só substituir volume da esfera vai ser igual a 4 terços de pi R ao cubo quanto dá 2 elevado à terceira 8 fazendo aqui a continha 8 vezes 4 vai dar quanto? 32 vai dar 32 pi sobre 3 centímetros cúbicos Tem isso na resposta? Com certeza Gabarito letra Charlie de churrasco da aprovação e essa foi a nossa última questãozinha Marcão eu não acredito é isso aí pessoal se você chegou até aqui parabéns realmente você cumpriu a meta de hoje chegamos a última questão espero de coração ter ajudado e agora pessoal vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso de revisão com certeza você está aí desesperado querendo saber maiores informações hoje é o grande dia é o dia de lançamento do nosso aulão da premonição então pessoal vamos lá vamos trocar uma ideia rapidex sobre o aulão da premonição rolou a pré-venda exclusiva né a galera aí já comprou esse curso pela pré-venda exclusiva né venda lá pelo whatsapp agora pessoal já está o curso lá no site está aqui é o nosso aulão da premonição como é que vai funcionar esse aulão marco explica pra gente como é que né aulão tô meio perdido achei que essa aula de hoje era o aulão da premonição não a aula de hoje foi uma aula de divulgação desse aulão da premonição como é que vai funcionar pessoal vamos lá indo direto ao ponto esse aulão terá 40 questões de matemática de acordo com o edital da ESA beleza 40 questões de matemática de acordo com o edital da ESA resumindo a história esse aulão da premonição é um curso de revisão é o que você precisa né chega de teoria agora chegou a hora da gente praticar vários exercícios e ir na ferida onde a ESA o que a ESA gosta mais de cobrar legal então pessoal é um curso de revisão com 40 questões separadas pra ficar suave em 4 blocos de 10 cara esse curso é primordial nessa reta final para a sua aprovação eu tenho certeza que você com esse curso vai ficar de cara pro gol são 20 questões comigo e 20 questões com o mago com o Renato a aprovação é certa olha lá o depoimento da Ruth uma aluna nossa cara eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu então pessoal não perca essa oportunidade estamos com um valor promocional ainda vai virar pro sistema de lote tá então vai lá já compra o seu curso com esse valor promocional porque não tem ideia pessoal quando virar o lote não tem como a gente voltar pro preço anterior não tem jeito por isso que a gente tá aqui falando tá então aproveitem esse preço seu investimento com certeza será menor depois que virar o preço não tem como a gente dar mais o desconto legal como é que eu faço pra comprar Marcão aqui ó na descrição do vídeo tem o link do curso desse curso de revisão é só você clicar no link caso você tenha alguma dúvida Marcão não tô conseguindo comprar pô tô desesperado cara manda uma mensagem pra gente tá legal vou deixar aqui o nosso número de whatsapp e você manda uma mensagem tá esse é o nosso número de whatsapp tá legal é só você mandar uma mensagem pra gente que com certeza o seu problema será solucionado então pessoal se você tá desesperado com a matemática da ESA cara esse é o momento tá tem uma luz lá no fim do túnel aqui a luz é esse curso de revisão cara aqui nós vamos direto ao ponto são 40 dicas matadoras que com certeza vai fazer toda a diferença Marcão quanto custa não quanto custa não qual é o valor do meu investimento cara clica aqui você não vai acreditar estamos com um valor promocional vai lá que com certeza esse curso vai mudar a história da sua vida vai impactar de uma forma muito positiva e o resultado cara eu tenho certeza que se você seguir todas as nossas orientações o resultado será sensacional e você ano que vem vai tá fardado realizando aí o seu sonho beleza agora pessoal recado dado vamos a nossa mensagem cara essa é a minha mensagem eu não vou trocar não eu não troco essa mensagem cara eu vou continuar com essa mensagem até onde cara só se eu encontrar uma mais interessante cara essa daqui cara toda vez que eu olho ela eu lembro da minha história porque eu só encontrei um caminho com estudo estudando fiquei culpando em primeiro passo que a gente quando a gente é uma pessoa que tem uma pessoa derrotada aquela pessoa que tá pra baixo mesmo que sei lá perdeu até a vontade de viver isso aconteceu comigo quando meu pai morreu há alguns anos muitos anos atrás dizer assim cara eu era uma pessoa derrotada não queria nada colocava a culpa na vida falava que isso aí era culpa é um vitimismo é culpa da vida enfim ah não criei aquele cenário de pobreza ali pra mim achava que eu ia continuar ali só que cara quando eu me identifiquei com essa palavra aqui aí eu percebi que o céu cara que o céu era o limite eu poderia chegar aonde eu queria com estudo você pode chegar aonde você quiser não tem limite uma única forma de eu mudar isso aqui é estudando e muito então pessoal não perca essa oportunidade o maior investimento é o investimento em você tá legal se você quer ajudar seu pai sua mãe ou de repente seu irmão enfim um parente seu cara primeiro você tem que se ajudar como é que você vai se ajudar investindo em você e passando no concurso da ESA eu tenho certeza que você vai ser aprovado que esse é o lão da premonição ele vai fazer toda a diferença legal então pessoal vamos aqui lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar Marcão eu quero ser aprovado na ESA onde deseja chegar nesse caso é a ESA e quem vai te levar pra onde você deseja chegar tá aqui essa frase é muito foda ela fala tudo tudo que eu penso entendeu se você não nascer em família rica aonde você deseja chegar na ESA quem vai te levar aqui é o estudo legal então pessoal finalizo aqui mais uma aula de coração espero ter ajudado cara enche isso aí de comentário dá o seu joinha e vamos juntos rumo a sua aprovação matemática é o que pessoal pra passar valeu um forte abraço pessoal um forte abraço abo eu falo Obrigado.